What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo organizando as cartinhas pokémons, minhas especiais e... nossa, olha aqui o tanto! A gente perguntou no canal se vocês queriam que acumulasse mais, só que nós mostramos só essas daqui nós não mostramos a de treinador avançado, que foi até inscrito que lembrou e a de treinadores avançados, aí a gente, nossa, é mesmo! Vamos organizar colocando as especiais e as de treinadores avançados, que também são especiais mas que a gente não tinha mostrado junto Então... Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa aquela explosão de like, explosão de like, explosão de like! Queeeem! Então, bora lá! Bora lá! Soco! Pedro, let's play! Ok! Então... Nossa, eu já quero começar pelo Charizard Aqui Como ele é Shine e ele é meio carta normal eu vou deixar ele aqui, ó junto com esses Junto com Shine e Amazing Air Aqui Aqui, ó eu vou deixar uns três Aqui vai ser o Blastoise Ah, falta o Blastoise aqui que esses são de Pokémon Go Ih, tem esses dois aqui Onde que eu coloco? Você pode colocar aqui e depois acrescenta mais folha pra abrir o espaço de novo O que que você acha? Tá Vou colocar... Só provisório Vou colocar esse aqui Tá Deixa eu colocar esses dois juntos Então... Aqui são... Eu acho que eu vou tirar esses dois aqui, ó Porque eles não são Chives Vai colocar onde? Eles são Amazing Rare, né? É Amazing Rare Eu tenho dois Amazing Rare E aqueles você vai colocar onde? Já sabe? Esses? Esses daqui Ah, esses aí? É Outra folha? Aqui são treinadores, né? Ah, eu posso colocar aqui, ó junto com o Neon Vou colocar esse aqui E esse aqui E tem um tipo lutador aqui Que vai ter que tirar algum Porque eu ganhei, né? Um tipo lutador V-Max Ó Eu vou ter que tirar esse aqui Colocar ele aqui Conquedur Ele é meio villager, né? Ele tem um narigão aqui De palhaço Verdade E essas? Eu tenho que deixar uma pasta só Tipo, uma folha só de... De treinador aqui Tem? Aqui vazia? Acho que aqui tem Não Tem? Ah, tem sim Vê Onde está? Acho que a gente acrescentou, né? Aqui Deixo junto com Essa aqui Aqui Fui Fui Aqui Ei Hum Deixa eu ver Eu vou ficar uns mais especiais Primeiro Esse aqui Hum Tá Esse já Aqui Hum Aqui Vou colocar o zico Primeiro Pra mim é o mais bonito Olha aqui Essa carta é muito bonita Né? Muito, muito Que lindíssimo Segundo vai ser o Obstagum de Galar Essas cartas de treinador avançado Elas começaram a sair em astros cintilantes? Eu acho que é esse Dusk and Noir Esse aqui eu fiz em troca, sabia? Olha Achei em troca Só achei bem bonito É Flareum Vaporum Coloco o Flareum primeiro Tipo o fogo primeiro Tipo a água depois E aí Deixa eu ver Hum Agora eu coloco a A Gardevoir E depois a O Creamy E depois Mentira Deu certinho Depois os pokémon mais comum O Wilder E o Hutu Eu adorei essa carta Achei tão lindo Isso aqui Ó Certinho Não encheu Olha aqui Certíssimo E a Shine As Shines aqui, né? A página das Shines Drippy Dubwool Rowlet Charizard Venossar Greninja E Halute É bem diferente O Halute A Shine, né? Eu acho que você Você já viu ele normal? Não Não? Ainda não Mas tipo só de olhar Já dá pra ver Que ele é diferente Um monte de cor misturada Vermelho, verde Roxo, preto É verdade E o Greninja Ele só fica preto, né? A diferença Do Radiante É Sim Quer mostrar mais alguma coisa? Podemos encerrar Vamos ver, né? A pasta aqui Vamos lá De algo Olha só Nossa, essa arte é muito bonita Olha Lembra um pouco mais Os morais, né? Só quando o prédio Aqui Rainbow Essa é a gente adicionou Pra quando precisar Essa é de 2014 Essa eu consegui Naquela box lá Junto com o broche Daqui a gente Descuro Shine Rainbow Rainbow Arte diferenciada Esse eu troquei Dark Cry GX Que eu suspeito Eu acho que ele é Shine Se eu não me engano Esse Dark Cry O Shine do Dark Cry Não tem quase nenhuma diferença Samurut Que eu coloquei errado Eu tinha colocado No meu tipo Água Mati um pouco Door Que eu coloquei Esses dois Mega antigos De 1995 Esse meu tio Tá feio Olha esse meu tio Esse artículo De galera É bem bonito Como as artes Evoluíram, né? Não, só que esse look Tá parecendo até De lenda, né? Tô com uma imagem De lenda Aqui o tipo Fada Tem dois Tipo Normal O Dito O Dito Nossa Tava aqui Uma carta especial Do Dito Tirou duas, né? Tirou aquela secreta E tirou essa Não, só que carta Especial Especial Tipo Vi Aquela não é especial Aquela é especial Só que ela não é especial É tipo um especial Desse nível aqui Ah, tá Não é um especial Tipo Vi Vimex Yastro E as Chines Muito bem Podia ter Será que tem dito Vimex? Seria legal Se tivesse Então Espero dançado Se você gostou Dá um tapo like Chuva de sleep E tchau Tchau Tchau